Olá meus amigos, eu sou Antônio Sandegi e a gente segue atualizando as informações aqui na TV Sandegi às 20 horas e 16 minutos. TV Sandegi, canal 23 da SolTV, presente em 197 países. E você acompanha também a nossa programação ao vivo 24 horas em nosso canal no YouTube TV Sandegi. Não esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para receber as notificações. Gente, daqui a pouco, olha, informações para você, governo do Rio de Janeiro vai liberar que prefeituras decidam sobre o uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados. Quando há conflito entre decretos municipal e estadual, as prefeituras fluminenses devem seguir o texto que é mais restritivo. Portanto, nós teremos essa informação daqui a pouquinho. 20 horas e 17 minutos. Enquanto isso, o Pernambuco tem aumento de 133% no total de mortes e de 80% no número de feriados, aliás, de feridos em acidentes nas rodovias federais no Carnaval. Entre 25 de fevereiro e 2 de março de 2022, a PRF registrou 56 feridos e 7 mortes. No ano passado, entre 12 e 17 de fevereiro, foram contabilizados 31 feridos e 3 óbitos. Portanto, vamos a mais informações, senhoras e senhores. Pernambuco registrou um aumento de 133% no número de mortos e de 80% no total de feridos em acidentes nas rodovias federais que cortam o Estado, no período que seria do Carnaval, que teve as festas canceladas pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia da Covid-19. Os números da Operação Carnaval 2022 foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF, nesta quinta-feira, dia 2. Hoje, dia 3, aliás, viu? Dia 2 foi ontem. Ontem, então, fechando esse balanço aí, fechando esse balanço nesta quarta-feira, dia 2. E o resultado saindo hoje, quinta-feira, dia 3. Então, está esclarecido para você, minha amiga, meu amigo que está nos acompanhando. 20 horas e 19 minutos. Vamos a mais informações? Olha, entre os dias 25 de fevereiro a 2 de março de 2022, foram registrados 50 acidentes nas rodovias federais que resultaram em 56 feridos e 7 mortes. Na operação do ano passado, realizada de 12 a 17 de fevereiro de 2021, foram contabilizados 40 acidentes com 31 feridos e 3 óbitos. O aumento no número de acidentes foi de 25%. E tem mais informações para você sobre essa notícia. Das 7 mortes registradas na Operação Carnaval 2022, senhoras e senhores, 3 foram causadas por atropelamentos de pedestres. Durante os 6 dias da ação da PRF neste ano, 31 pessoas foram presas por roubo, recepção, receptação, aliás, de veículos urbados, tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo e devido ao cumprimento de mandados de prisão em aberto. Vamos a mais informações? Ao todo, 8 veículos roubados foram recuperados e 3 armas de fogo foram apreendidas. Nas blitzes de alcoolemia, foram feitos 3.188 testes com bafômetro, o que resultou na autuação de 77 pessoas, sendo 62 por recusa e 15 por constatação. Além disso, dois motoristas foram detidos por dirigirem sob efeito de bebidas alcoólicas, minha amiga, meu amigo. Às 20 horas e 21 minutos. Gente, ainda foram realizados 9.090 procedimentos de fiscalização a veículos e 10.159 a pessoas, sendo emitidas 4.178 autuações por desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro. As principais infrações foram o não uso do cinto de segurança, 208 ocorrências, falta do uso do capacete, 56 casos, ausência do uso da cadeirinha, 37 registros, e o manuseio do celular durante a direção do veículo 19 autuações. Portanto, senhoras e senhores, Pernambuco tem aumento de 133% no total de mortes e de 80% no número de feridos em acidentes nas rodovias federais no Carnaval. Volto a dizer, o balanço foi encerrado até essa quarta-feira, no dia de ontem, dia 2 de março. Então, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, divulgando esse resultado nesta quinta-feira, hoje, dia 3 de março de 2022. Então, está aí, esse resultado aqui no estado de Pernambuco, aqui no estado da TV Sandegi, a televisão daqui do município de Surubim, aqui no agreste setentrional do estado de Pernambuco. Pois é, você deve ter percebido aí, a gente está sempre falando a hora aqui, mas é bom lembrar que essa programação, esse jornalístico, ele está em horários alternativos na programação da TV Sandegi. Então, você acompanha em horários alternativos, horários diferenciados, o horário que a gente vai trazer dessa notícia para você, não pode ser, não é exatamente o que você está assistindo, pode ser. Então, está aí, minha amiga, meu amigo, coisa boa, gente, informações daqui do estado de Pernambuco. Vamos trazer mais informações? Vamos dar um pulinho lá no Rio de Janeiro, às 20 horas e mais 24 minutos, eu falei 20 horas e 24 minutos. Governo do Rio de Janeiro vai liberar que prefeituras decidam sobre o uso obrigatório de máscaras. Quando há conflito entre decreto municipal e estadual, as prefeituras fluminenses devem seguir o texto que é mais restritivo. notícia interessante, gente, interessante mesmo, notícia importante para você, minha amiga e meu amigo que nos acompanha. Portanto, o secretário de Saúde do estado do Rio de Janeiro, Alexandre Chiep, afirma que vai publicar um decreto ainda hoje, nesta quinta-feira, dia 3, liberando que os municípios decidam sobre o fim do uso obrigatório de máscara contra a Covid-19. Na prática, as prefeituras é que vão manter ou retirar a exigência como em ambientes fechados, no caso da cidade do Rio de Janeiro, que já tornou o uso facultativo em espaços abertos. A mudança foi anunciada por Chiep e pelo secretário, então, em vídeo enviado ao RJTV, da TV Globo, nesta quinta-feira, senhoras e senhores. 20 horas e 25 minutos. Portanto, quando há conflito entre decretos municipais e estadual, as prefeituras fluminenses devem seguir o texto que é mais restritivo. Sendo assim, o município que optar por manter o uso obrigatório do item de proteção pode continuar com a exigência. Vamos a mais informações? A partir da publicação do decreto, as secretarias municipais de saúde dos municípios, através de ato normativo próprio, podem, então, definir se a máscara é ou não obrigatória em ambientes fechados dentro do seu território. Importante deixar claro, gente, que, independente da decisão tomada por cada secretaria municipal de saúde, aquelas pessoas que quiserem manter o uso da máscara podem, assim, fazê-lo, disse o secretário. 20 horas e 26 minutos aqui em Surubim. Então, o Chiep, o secretário aí, ele destaca que, caso o cidadão tenha algum sintoma respiratório, a recomendação segue a de usar o item de proteção. Importante salientar também, gente, que a gente recomenda o pessoal da Secretaria de Saúde que as pessoas com sinais de sintomas respiratórios que, eventualmente, forem entrar em contato com outras pessoas que mantenham o uso da máscara. Essa medida foi tomada em função da melhora do cenário epidemiológico no estado do Rio de Janeiro, em função da heterogeneidade desse cenário. 20 horas e mais 27 minutos, eu falei 8 horas, 8 da noite e 27 minutos. Gente, tem nota enviada pela Secretaria de Estado, né, de saúde aí do estado em todo o Rio de Janeiro, no início desta tarde, da tarde desta quinta-feira, hoje dia, 3 de março, destaca-se que a medida pode ser revista caso o cenário epidemiológico mude no estado. No momento, de acordo com o último mapa de risco da Covid-19 do governo estadual, divulgado, a maioria dos municípios do Rio de Janeiro estão com a bandeira amarela, quer dizer, risco baixo, à exceção das cidades da região noroeste que estão com o quê? Com bandeira vermelha, risco alto. O decreto entra em vigor na data de sua publicação. As medidas poderão ser revistas caso haja mudança no cenário epidemiológico da Covid-19 no estado, destrecho da nota da Secretaria Estadual de Saúde, então, do Rio de Janeiro. A pasta ainda afirma que seguirá com o monitoramento dos indicadores e atualização semanal dos mapas de risco por região e por município para subsidiar as decisões do Poder Executivo Municipal, ou seja, da Prefeitura lá do Rio de Janeiro. Pois é, gente, pois é, da capital, né? Olha, na capital, gente, o anúncio sobre possíveis mudanças na obrigatoriedade do uso de máscara está previsto para ocorrer após a reunião do Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19, grupo de especialistas que assessora a Prefeitura do Rio na próxima segunda-feira, dia 7 de março de 2022, senhoras e senhores. Às 20 horas e 29 minutos aqui em Surubim, no Agreste do estado de Pernambuco. Pois é, Agreste, setenta e trinói, então, nós trouxemos aí as informações sobre o Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro vai liberar que prefeituras decidam sobre o uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados. Quando há conflitos, gente, entre decretos municipais e estaduais, prefeituras fluminenses devem seguir o texto que é mais restritivo. Trouxemos também informações aqui do estado de Pernambuco. Olha aqui, teve aumento de 133%, aumento de 133% no total de mortes e de 80% no número de feridos e acidentes nas rodovias federais no Carnaval. Entre 25 de fevereiro e 2 de março, que foi essa quarta-feira, essa quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal registrou 56 feridos e 7 mortes. No ano passado, entre 12 e 17 de fevereiro, foram contabilizados 31 feridos e 3 óbitos. Portanto, subiu aí, viu, de 31 para 56, aí o número, então, aí, viu, subiu nesse ano de 2022 aqui no estado de Pernambuco. 20 horas e 30 minutos, eu sou Antônio Sandegi e essa é a TV Sandegi, canal 23 da Soul TV, presente em 197 países. Se você ainda não tem Soul TV, baixe o aplicativo de streaming, a plataforma aí de streaming, você pode baixar no seu televisor, Samsung ou LG, pode ser também no seu celular, Android, o iPhone também, você pode baixar o aplicativo aí, faz uma inscrição rapidinha por e-mail ou pela sua conta aí do Facebook e você já vai ter acesso então aos canais da Soul TV, gente, você vai ter acesso aí gratuitamente aos canais da Soul TV, são mais de 100 canais, inclusive, a TV Sandegi da qual nós estamos aqui, a qual nós estamos aqui, também, de onde nós estamos falando com essa programação, evidentemente, também está na Soul TV, canal 23 da Soul TV, presente aí no mundo todo, coisa boa, e você também assiste a programação da TV Sandegi, você assiste 24 horas ao vivo em nosso canal no YouTube, TV Sandegi no YouTube, 24 horas ao vivo, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, coisa boa, gente, eu sou Antônio Sandegi e a gente volta a qualquer momento aqui na programação da TV Sandegi, 20 horas e 32 minutos, não saia daí, continua com a gente! tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto